Como Thelma Moraes falou no bloco anterior, vamos conhecer os detalhes das 4.800 peças do Arox. É isso aí, Vitória. Como eu falei no bloco anterior, nós agora vamos falar sobre as 4.800 peças do extra pesado fora de estrada Arox. Olha, para você ter uma ideia, são 58 toneladas, né? Aqui, nesse eixo traseiro, 20 toneladas. Aqui, mais 20 toneladas. Vamos caminhando. Aqui, 9 toneladas. E aqui, na cabine, mais 9 toneladas. Ao todo, 58 toneladas e 4.800 peças que funcionam aqui neste extra pesado. Eu estou com o Marcelo Zaninelli. Marcelo Zaninelli é o especialista de peças da Mercedes. Marcelo, que loucura, 4.800 peças. Como é que vocês se entenderam com tantas peças assim? Mas é legal, né, Selma? A gente olha tudo montado, né? E fala, pô, como que tudo encaixou? Mas são os projetos que a gente faz com muita atenção, muita engenharia, trabalha muito forte. E o resultado é esse. São 4.800 peças conectadas. Mas para fazer com que tudo isso ganhe vida na mão do cliente, a gente precisa também dar uma ferramenta para ele ter esse catálogo, Selma. Porque imagina, administrar esses 4.800 part numbers, que é o que a gente chama. Então a gente disponibiliza, junto com o caminhão, de forma gratuita, uma ferramenta para que o cliente possa fazer essa gestão. Então ele não tem dúvida no que comprar. E quando compra, a gente também tem algumas opções que são bastante econômicas e bastante interessantes para que a gente tenha um custo de manutenção imbatível, Selma. Vou te dar dois exemplos. O primeiro deles. A gente consegue fazer kits para manutenção. O que seria isso? Todas as peças avulsas a gente reúne dentro de um único part number. Isso é uma vantagem que o cliente administra só um part number ao invés de administrar 15 e 16, para uma mesma reparabilidade. Quando o mecânico abre a caixa, tem todas as peças lá dentro. Sabe a porquinha, a roelinha que eventualmente faltaria? No kit não falte. Marcelo, mas vamos explicar o part number. Significa, se o mecânico tiver problema de freio, ele tem um kit. Se ele tiver problema elétrico, ele tem outro kit. É mais ou menos isso que funciona? É mais ou menos isso. Mas a gente foca muito em assuntos de manutenção. Por quê? O caminhão tem que parar rápido e sair rápido. Então, se a gente tem um kit com todos os filtros, ar, óleo, todos na mesma caixa, aquilo fica muito mais fácil e muito mais seguro para quem vai executar o reparo. E uma vantagem, Selma, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que as peças dentro do kit se tornem 15% mais baratas do que as peças avulsas. E o custo da compra também a gente reduz. Imagina para um comprador que compra para 100 caminhões aqueles filtros, em vez de fazer a compra para uma centena de part numbers, está comprando um único. Então, a gente economiza no custo da compra, garante a reparabilidade e ainda entrega 15% mais barato em relação às peças avulsas. Mas vocês também tiveram outras opções para fazer, para facilitar a vida desse cliente. Como é que funcionou isso? Vamos lá. Ainda em peças, tá? O trem de força desse caminhão, ele é consagrado, né? O meu colega Edgar já comentou sobre isso. É um trem de força consagrado. Mas aqui, para este motor e para este caminhão, a gente já nasce com nove famílias de itens remanufaturados. A nossa marca de remanufaturados se chama Renove. Então, por exemplo, eu tenho remanufaturado motor para esse caminhão. Qual que é a vantagem disso? Além de a gente acelerar muito a reparação, porque praticamente um pit stop, onde se tira um motor e se coloca outro, essas peças remanufaturadas, elas são, em média, 40% mais baratas do que as peças originais novas. Então, a gente tem uma vantagem competitiva enorme com os itens remanufaturados, com a linha de remanufaturados Mercedes-Benz. E um detalhe, não existe só para este caminhão. Existe para toda a linha, né? Então, a gente tem para a TECO, a gente tem para a CEL, a gente tem para o Novo Actros e assim por diante. Então, vai a dica aí para a sua audiência. Os produtos remanufaturados Renove, eles trazem economia e garantia nacional, sem limite de quilometragem. Os concessionários estão todos preparados com essas 4.800 peças que tem no carro. Eles estão bastante preparados. E agora também eles podem até montar alguma estrutura próxima das mineradoras e tudo, para facilitar o atendimento também? É fundamental para esse segmento que a gente disponibilize ao cliente algum tipo de atendimento remoto. Então, a gente tem algumas modalidades. Eu posso ter um mecânico que, através de uma oficina volante, vai lá em determinadas janelas combinadas com a operação. Isso acontece através da nossa rede de concessionário, junto com o cliente e junto com a fábrica. Então, a gente combina quando isso vai ser feito. A segunda opção é quando a gente leva o serviço para dentro da instalação do cliente. Dentro da instalação, a gente lá ocupa um ou dois boxes, coloca o nosso ferramental, coloca o nosso mecânico, o nosso equipamento de adgnose. Essa é uma opção. E a terceira é a possibilidade de a gente montar realmente um mini concessionário, o que a gente está chamando de Truck of Scent, um conceito absolutamente novo, que a gente traz embalado ao Novo Árabex. Para a gente encerrar, Marcelo, e o treinamento para esse pessoal que vai cuidar da parte mecânica dentro das próprias mineradoras, dentro das próprias empresas, como fica? A gente está disponibilizando, através dos nossos colegas, o treinamento, treinamentos tanto presenciais quanto online, para garantir que a gente tenha a melhor operação, a melhor condução segura, porque o item segurança é muito importante para as operações e também a maior disponibilidade através de uma mão de obra qualificada, que a gente faz tanto através da nossa rede de concessionários quanto para o cliente. Então, teremos treinamento a dar e vender para esse caminhão, sem problema algum. É isso aí, galera. É um orgulho para o Brasil ter uma empresa que acabou desenvolvendo aqui no país, com especialistas brasileiros, o maior caminhão, o caminhão com maior tonelagem do mundo. Então, fica aí a dica. Mercedes-Benz para você. Mercedes-Benz para você.